Beatriz, como é que foi então esta experiência a almoçar com o Papa Francisco? Superou as minhas expectativas. Eu ia nervosa também muito a pensar que eu tenho visto os muitos jovens que têm estado em Lisboa e a fé deles toca-me muito e portanto fui um bocadinho, como muitos jovens acho eu, a vítima do síndrome de impostor, em que achava não, eu não mereço estar aqui, eu não mereço, eles merecem muito mais. E o Santo Padre que tem dito durante estes dias de jornada, que na igreja há espaço para todos, todos, todos e mesmo aqueles que se calhar sentem que não têm lugar, foi muito bom sentir isso da parte do Santo Padre, que eu pertencia ali porque ele queria ouvir-me e foi muito bom. Assuntos é que foram abordados, houve algum foco em algum tema especial ou foi mais para conviver e conhecer a pessoa que temos aqui representada? Todos falámos um bocadinho das nossas realidades e daquilo que nos preocupava, mas foi uma conversa que aconteceu de forma muito espontânea. O Santo Padre ia respondendo a todas as nossas questões e também ia colocando algumas provocações e foi muito bem humorada a conversa, muito tranquila e sentimos-nos todos muito bem. Nós tínhamos um dos convidados, era um pererim da Palestina e portanto falou com o Santo Padre também sobre o que é viver constantemente em guerra e pediu-lhe para que ele rezasse por ele, esse foi um dos pontos, o que é viver em guerra e a guerra preocupa-nos a todos e a todos os que estávamos à mesa. E depois tínhamos cada um as suas preocupações mais relacionadas com a sua realidade e com os jovens no mundo, falou-se de saúde mental, falou-se de muitos assuntos e o Papa esteve sempre muito aberto às nossas dúvidas e àquilo que nos ia passando também pela cabeça. Nós fomos nos ajudando uns aos outros porque nem todos falávamos inglês, nem todos falávamos espanhol, então fomos nos ajudando uns aos outros e foi muito bom. Qual foi o momento mais especial ou mais marcante para ti? O Santo Padre disse uma frase que eu acho que me vai marcar para sempre e que é ser católico, ter fé não é popular, não está na moda, mas é coerente. E isto ficou-me e fez-me pensar e acho que vou levar esta frase para casa porque sinto que ela está a ecoar no meu coração e que me faz pensar muito sobre a realidade que nós estamos a viver, sobre isto que é as jornadas, aquilo que se está a viver aqui e que se calhar as pessoas lá fora não têm noção daquilo que se está a mudar aqui. As mensagens do Santo Padre são muito concretas e são importantes para quem crê e para quem não crê. Eu acho que o Santo Padre está a tentar fazer connosco, com a juventude, um amanhã melhor para todos. Como é veres o teu trabalho representado aqui e ganhar esta dimensão que ganhou com esta Jornada Mundial da Juventude? É muito bom porque apesar de eu ter sonhado muito com este momento, acho que nunca tinha chegado a pensar realmente na dimensão que isto ia ter. E a verdade é que nunca vou ter na minha vida, por melhor designer que seja, um trabalho que tenho tanta exposição. E portanto é muito bom e sabe muito bem ver o meu desenho a ser vivido por tanta gente, porque também já é um trabalho colaborativo, felizmente, e eu acho que isso também foi uma aprendizagem para mim, porque este logotipo, apesar de eu o ter desenhado, depois de tudo o resto foi também com o contributo dos muitos voluntários que dedicaram o seu trabalho à Jornada Mundial da Juventude. Portanto é bonito ver que isto já não é só o meu, ou que começou por ser um bocadinho meu e agora já é de todos.